Continua, o Terebin nos diz, aqui ele vai nos explicar que por mais que esse conhecimento divino se faz presente, está de fato presente em cada criatura no seu interior, mesmo assim ele insiste para nos explicar o paradoxo, é chamado de envolvente e abarcador, ou seja, com o que circunda, por mais que está presente no interior. Então, ainda explicando isso, ele continuou a prosseguir nos diz, Ech, o Terebin nos diz, o Terebin nos diz, e o Terebin vai nos trazer um conceito que ele já mencionou no capítulo 2 do Tânia, e já foi mencionado também em outras passagens do Tânia. E o Terebin volta a isso aqui, no entanto, ele nos fala que esse exemplo que nós demos, seja que tudo está presente no pensamento de Deus, e o pensamento de Deus cerca todas as criaturas e com isso lhes dá vida. E mesmo assim nós falamos que a luz ainda é chamada de envolvente e circundante, enfim. Então ele nos diz que mesmo o exemplo que a gente diz, mencionou acima, da presença do globo terrestre no pensamento e conhecimento divino, ou o conhecimento divino investido no globo terrestre, esse exemplo é inexato, também não é completamente preciso e exato. É inexato. Por quê? Pois o conhecimento de Deus em sua essência não é uma luz diminuída. Ou seja, no momento que nós falamos que a fonte de existência de tudo é derivada proveniente do conhecimento de Deus, mas ele fala, nós não podemos de forma alguma dizer que o conhecimento de Deus seja uma luz diminuída, que pode ser condensada, que pode ser limitada, diminuída. Por quê? Porque ele forma o conhecimento, forma uma só unidade com sua essência e ser, com a essência e ser de Deus. Como já mencionamos outras vezes, aquilo que Maimonides traz, ele vai nos mencionar aqui, que no caso de Deus, ele e o conhecimento são uma coisa só, porque, como escreve Maimonides, Deus é, simultaneamente, a capacidade de conhecer o que conhece e o conhecido, conhecendo a si mesmo, por assim dizer. Ele conhece todas as criações, e não por meio do conhecimento de algo fora dele. No caso de criaturas, sejam seres humanos ou outras criaturas que tenham algum tipo de conhecimento, criaturas angelicais, etc., o conhecimento é adquirido, é obtido de fora. Então, a pessoa aprende lendo livros, indo na escola, estudando, ouvindo de um mestre, e a própria vivência. Mas, na verdade, existe a pessoa que seria o conhecedor, impotencial, existe a capacidade de conhecer, e existe o conhecimento em si que vai ser adquirido, e tudo isso é distinto e separado um do outro. Então, o conhecimento que a pessoa adquire através da capacidade de conhecer que pode ou não ser exercida, no caso do ser humano, é um conhecimento adquirido, obtido de fora, mas, em relação a Deus, não existe nada fora dele, e não existe nenhum tipo de dependência, Deus não precisa recorrer a nada e ninguém, para coisa alguma. Portanto, quando nós falamos em conhecimento divino, e que Deus é onisciente, não é um conhecimento adquirido e obtido de fora, de qualquer coisa, de qualquer experiência, ou de qualquer coisa, etc., Deus nos livre, o conhecimento é intrínseco e próprio, em outras palavras, Ele conhece tudo, conhecendo a si mesmo, através do conhecer a si mesmo, Ele conhece tudo, portanto, nas palavras de Maimônides, Ele e o conhecimento são uma coisa só. Isso que Ele nos diz, que Deus é simultaneamente a capacidade de conhecer o que conhece e o conhecido, conhecendo a si mesmo, por assim dizer, Ele conhece todas as criações, e não por meio do conhecimento de algo fora dEle, como é o conhecimento humano, pois toda existência se deriva de sua verdadeira existência. Portanto, como as coisas existem, elas existem como nós falamos, porque elas estão no conhecimento divino, e é o conhecimento divino que as abarca, que as cerca, que é a fonte da sua existência. Isso significa, já que Deus, Ele e o conhecimento são uma coisa só. E Deus é a única existência verdadeira, real e absoluta, que não depende de nada, de ninguém, etc. Portanto, é a única existência absoluta. Portanto, todo o resto, tudo que existe, existe em função da existência de Deus. Como nós falamos, já que está dentro do pensamento divino, o pensamento divino está cercando todo o globo terrestre, todo o mundo, pelo fato de estar no conhecimento de Deus. E o que significa isso? Que Deus, Ele e o seu conhecimento, são uma coisa só. E Deus é a única existência absoluta. Então, pelo fato disso existir em Deus, que é a real existência, então isso dá vazão das criaturas existirem. Enfim, é complexo, como ele nos diz, que esse conceito desafia a compreensão coerente do homem mortal. Assim fala Maimonides, que não é, se o grande Maimonides já diz isso, que não é um assunto, um conceito tão fácil de entender, então, o que diríamos nós? De qualquer maneira, o que ele nos explicou aqui, é que o conhecimento divino está perfeitamente integrado com a essência de Deus. Ele é o conhecido, o conhecedor, e o conhecimento, etc. E nisso se distingue o conhecimento de Deus do conhecimento do ser humano, totalmente, absolutamente, e no caso do ser humano, como nós falamos, o conhecimento é uma coisa, e o conhecedor é outra coisa, e a capacidade de conhecer ainda é um adicional. No caso de Deus, tudo está unificado, é uma coisa só. Ou seja, assim como ele é o conhecido, o que é conhecido dele, e como é conhecido dele, não é que foi conhecido de algo externo, ou que veio de fora, não, ele conhece a tudo pelo conhecimento próprio, pelo conhecimento de si mesmo, assim ele conhece todas as criaturas, ou seja, não é que as criaturas sejam algo apartado dele, que ele precise investir o seu conhecimento nela, não, as criaturas todas estão integradas dentro de Deus, tudo existe pelo seu conhecimento, tudo existe pelo conhecimento que ele tem das criaturas, mas o conhecimento que ele tem das criaturas é o seu próprio conhecimento, é o conhecimento de si mesmo, assim ele conhece as criaturas, e assim ele injeta vida, energia vital a todas elas, e não por um conhecimento externo, etc., diferente do conhecimento do ser humano. Nós podemos entender o que seja o conhecimento do ser humano, mas visualizar esse tipo de conhecimento de Deus é algo inacessível à nossa compreensão, à nossa mente. De qualquer maneira, aqui o Alter Abenda traz um adendo, e nesse adendo também ele nos remete a algo que ele já mencionou no capítulo 2, também, quando lá nós falamos de uma controvérsia célebre que existe entre os grandes mestres nossos do século passado, Idade Média, Pós-Idade Média, etc., então haviam grandes mestres encabeçados pelo Maharal de Praga, o famoso Maharal de Praga, que divergiam de Maimônides nessa afirmação, quando ele dizia que Deus, o Amadabha, ele é o conhecimento, ele é o onisciente, como se ele, ele é o conhecimento, como dizendo que o conhecimento define Deus, se ele é o conhecimento onisciente, conhecimento infinito, etc., mas ele dizia que o Maharal de Praga não aceitava essa definição, dizendo que Deus não é apenas conhecimento, não é somente conhecimento, que conhecimento é algo importante, pode ser um conhecimento infinito e limitado, mas por ser conhecimento e não outra coisa, isso tem uma especificação, e portanto isso é limitativo, enquanto que Deus é completamente infinito e limitado, por isso dizia o Maharal de Praga, você não pode dizer e afirmar que Deus é o conhecimento, ele próprio é o conhecimento, porque Deus é kadosh, é desvinculado, quando se fala que ele é santo sagrado, significa que ele é totalmente apartado, desvinculado, de todas as dimensões, por mais elevadas que sejam, sejam as coisas de cunho intelectual, de cunho emocional, dizer que Deus é a grande bondade e misericórdia, dizia o Maharal de Praga, Deus é muito mais do que isso, é uma essência simples e não pode ser definida, assim afirmava o Maharal, discutindo com Maimonides, que o precedeu por alguns séculos, dessa afirmação que Maimonides fez, por isso ele diz, nós chamamos Deus a kadosh baruchu, aquele sagrado, o santíssimo, o bendito seja, que sagrado, santo significa desvinculado, apartado, elevado, e não chamamos o conhecimento, o bendito seja. Na Hassidut se explica que na realidade as duas linhas, as duas correntes, elas têm, as duas, ambas estão corretas, dependendo em que nível se trata cada uma. Deus na sua essência, de fato, é kadosh, é desvinculado, é apartado, como afirmava o Maharal de Praga, na sua essência superior, na sua essência anterior, original. Porém, depois, depois dessa, depois do chamado tzimtzum, depois do efeito do tzimtzum, para nós, para as criaturas, quando a luz infinita de Deus é condensada, limitada, ocultada, nesse instante, essa luz é revestida nas dez sefirot, que só surgem mais tarde, os dez atributos pelos quais Deus rege, conduz o mundo e o universo. Então, se fala que naquele instante, a luz divina, a luz infinita de Deus, se reveste nesses recipientes que têm características específicas, esse é e não biná, esse é sabedoria, outro é entendimento, esse é chesed, o outro é furá, esse é bondade, o outro é rigor, a bondade, a bondade infinita, a sabedoria, a sabedoria infinita, mas eles já têm uma característica específica. Então, ele nos diz, por mais que esses chamados recipientes da sefirot já acabam dando um adjetivo, acabam dando uma característica específica, enquanto que a luz que se reveste, se investe dentro deles, essa energia divina é uma luz infinita, se for infinita e limitada, então ela não é sujeita a características específicas, que não pode ser definida só como chesed, e não como furá ou vice-versa. Mas ele nos diz que aqui existe esse fenômeno que a luz infinita de Deus, que não tem nenhuma especificação ou característica, ela se reveste, e se investe nesses chamados recipientes das dez sefirot, dos atributos divinos, se unificando com eles. Então, ele nos fala que quando a luz infinita se revestiu e tomou corpo, dimensão, forma, através dessa unificação com a sefirot, daí, então, pode-se dizer aquilo que afirmou Maimone e diz que ele é o conhecimento, ele e o conhecimento são uma coisa só, etc. Isso que ele nos diz agora, como escreveu Maimonides, naquilo que nós transcribemos mencionamos a Sima, Maimonides, Ele nos diz, assim escreve Maimonides, e na realidade mesmo os mestres cabalistas concordaram com Maimonides, apesar de não discordarem do Maharal de Praga, mas dizendo que aquilo que Maimonides afirma é válido e se aplica depois que surgiram a sefirot, depois do Tzimtzum, daí, então, se aplica esse conceito da unificação, que Deus se unifica com a sefirot, com os atributos, Ele e o conhecimento são uma coisa só, etc. Walter Hebel menciona aqui, quando ele menciona os cabalistas, ele menciona não apenas Raboboisha Cordovero, mas ele também fala que isso é correto de acordo com os ensinamentos da doutrina cabalística luriânica do Arizal Rabitzchak Luria, porque é sabido que o Arizal, ele nos revelou, ele nos elucidou de forma mais clara o conceito de Tzimtzum, explicando o conceito de Tzimtzum como quase uma omissão da luz, uma retirada completa da luz, porque a luz divina original é totalmente retirada e depois tem que se buscar um resquício para dar energia ao mundo, etc. Então, esse conceito não está tão elucidado, elaborado nos livros cabalísticos, nas doutrinas cabalísticas anteriores ao Arizal. Então, esse conceito do Tzimtzum tão acentuado, isso vem nos enfatizar a infinitude grandiosa da luz original divina na sua essência, essa luz infinita, seja que ela é tão poderosa, tão infinita e limitada que mesmo para dela poderem surgir as sefirotos, os dez atributos divinos que são infinitos, etc., era necessário ser precedido por esse processo de um Tzimtzum muito acentuado, de uma contração, de uma condensação, ocultação, retirada da luz de forma tão acentuada. Isso vem nos trazer um pouco do conceito da grandiosidade e da infinitude dessa luz. Ele nos diz, por isso, Altarebe nos fala que mesmo nesse nível, conforme explicado pelo Arizal, do quanto a luz divina infinita e limitada, ainda assim podemos dizer que ele é o conhecimento quando, depois do Tzimtzum, quando nos referimos à luz divina pós-Tzimtzum, pós a condensação, contração, limitação e ocultamento, quando ela se unifica com os chamados recipientes da sefirot. Então, se atribui àquilo que Maimônides fala. E como nós estamos vendo nessas passagens profundas e místicas, o Altarebe tudo está aqui conciliando os paradoxos, não é? De certa forma, até procurando conciliar o inconciliável, não é? Como é possível que a luz divina infinita esteja presente e não esteja presente. Esteja presente no interior, mas ao mesmo tempo a gente fala que a Barg é a mesma coisa que ele explica em relação ao Tzimtzum. Mesmo ele explica também nesse adendo de teor cabalístico em relação ao conhecimento divino, como é tratado por Maimônides, pelos outros cabalistas, etc. Só concluindo o capítulo, prossegue o Altarebe e não se diz o conhecimento de Deus que envolve todo o globo terrestre todas as criaturas e todos os seres etc, que é a fonte de energia e de existência de todos uma vez que esse conhecimento provém do infinito Deus que é infinito e limitado e as criaturas aqui são finitas e são limitadas não se pode dizer que ele se enreda no globo terrestre que ele está revestido, embutido por quê? Porque como nós falamos o infinito não cabe dentro do finito ou como é possível o infinito estar revestido dentro do limitado e etc uma vez que esse conhecimento provém do infinito não se pode dizer para nós na nossa incapacidade que nós não podemos conciliar esses conceitos não se pode dizer que ele se enreda no globo terrestre que é absolutamente finito por isso nós dizemos que essa energia, essa luz e sim que ele abarca e circunda a terra como se envolvesse por cima como se estivesse atuando ou presente de forma remota mas na realidade como nós vimos e na prática ele está presente internamente não só que ele impacta as criaturas ele é a fonte da sua vitalidade e existência mas para nós para nós que somos criaturas finitas na incapacidade de captar e conter e comportar o infinito nós falamos que essa energia como para nós essa energia, essa luz está oculta inacessível então nós dizemos que ele abarca e circunda a terra apesar que na prática como nós vimos paradoxalmente apesar de que toda a espessura da terra e tudo que há dentro dela estão de fato incluídos nesse conhecimento estão dentro do conhecimento e o conhecimento está embutido dentro disso e a luz diminuída desse conhecimento cria o mundo a partir do nada essa luz que cria e segue criando a cada instante o mundo retirando ele do nada absoluto conforme explicado também em outro lugar o Alter Abel elabora esse assunto de forma mais detalhada na segunda parte do Tânia no Sharei Rubemuná no capítulo 7 que é um capítulo extenso onde ele se aprofunda nessa temática na segunda parte do Tânia mas de qualquer maneira conclui o Alter Abel nos dizendo aqui que o conhecimento de Deus uma vez que ele está unificado com Deus portanto ele é infinito se ele estivesse de forma revelada se ele estivesse presente de forma revelada na Terra no mundo terrestre então o que aconteceria o mundo também ficaria na dimensão do infinito porque tudo que é derivado do infinito de forma direta continua mantendo essas características continua infinito e limitado uma vez que toda a sua vitalidade e energia vem do conhecimento de Deus que é infinito então assim também viria a ser o mundo mas como nós falamos não era essa a intenção divina por isso ele nos falou que essa luz para nós não é revestida não está enredada no mundo aos nossos olhos ela está só envolvendo circundando porque aqui enredado no mundo revestido significa que está revelada presente de forma evidente para nós na nossa percepção nós não vemos isso por isso para nós esse conhecimento divino que é a fonte da existência apenas abarca cerca e envolve o globo terrestre não se revelando e não se enredando aqui nas criaturas isso significa aquele maquif que ele envolve enreda ou seja que ele está encoberto de nós ele está remoto pelo menos aos nossos olhos do nosso olhar mas mesmo assim vai e volta ele enfatiza apesar de nós chamarmos aos nossos olhos estar apenas envolvente circundante mas ele diz isso não é no sentido literal como a gente já cansou de explicar nesse capítulo na realidade essa luz e energia estão presentes e bem presentes no interior no cerne de todas as criaturas de cada criatura porque na realidade é essa esse conhecimento de Deus é essa luz que dá vida energia e existência a todas as criaturas então como ele explicou que toda a criação ex nihilo a criação do nada na realidade ela não é proveniente da luz condensada da luz pós-simtsum na realidade toda a possibilidade de criação ex nihilo de criar o mundo do nada e manter essa criação fazer essa manutenção do mundo a partir do nada tudo isso só é possível vindo da luz infinita e limitada de Deus essa luz que menos por enquanto não se revela não se manifesta de forma evidente para nós criaturas a luz que ela tem de forma